E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos de beleza e praticidade para o nosso dia a dia. Falaremos sobre micropigmentação de sobrancelhas e micro labial. Quer saber sobre as novidades dessas técnicas? Então não perca, hein? A nossa entrevistada será a fisioterapeuta e micropigmentadora Manu Milani. Não é isso, Manu? É isso, pessoal. A gente te espera para conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto no sábado.